O que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o coelho e o gato. Estou enchendo o saco dela desde a semana passada. Esse coelho parece um gato, mas tem importância. Mas está lindo, viu? Mas é meio gato só. Não, meio coelho. Meio coelho, meio coelho. O gato seria a orelha um pouquinho menorzinha. E o rabinho compridinho. Aqui, ó. Quanto médio você trouxe? Olha, eu trouxe. Eu deixei a régua lá fora, mas daqui tem 30. A altura que você está sugerindo, mas eu posso fazer a altura que eu quiser. Qual que quiser. Tá, 30 centímetros aqui como sugestão. Para isso, você tem 10 aqui na bunda do coelho. Isso. Sem o rabo, tá? E tem 6 centímetros na cabeça aqui, sem a orelha. Isso. Começa assim. Aí depois você põe a orelha. Você faz vários diferentes? Eu vou precisar, Ana, porque esse daqui é o rabinho que vai ficar atrás no coelho, né? Vou mostrar esse aqui. Ah, é fora. Ó, o rabinho vai ficar aqui. Ah, e é de papelão. Aí eu vou colar aqui 30 pedacinhos de papel de seda e vou colocar a mãozinha, patinha e orelha. Ah, é outra técnica. É, aí mais 40, mãozinha, patinha e orelha e depois mais 30 e volta para o rabinho. Ah, então sabe o que eu vou fazer? Para que a gente possa falar nacionalmente aí com as minhas amigas, aguenta a mão aí que nós vamos para um intervalinho comercial e eu volto te repetindo as medidas do rabo e tudo e vamos fazer o coelho. Tá bom? Pode não, até já. Rafa, bom dia, Brasil, que está aqui com a gente. Boa tarde já, né, Brasil. Nós vamos fazer esse coelho meio gato da Ivete Rafa de casinha de abelha. Então, ó, quantos desse aqui eu vou fazer, Rose? Ô, Ivete. 30 assim, 6 assim e 10 assim, né? Nós vamos precisar de 100 pedacinhos desse de papel de seda. 100 em papel de seda. Na cor do coelho que eu quiser. Na cor do coelho, tá? Mas de cartolina, quantos? Dois com rabinho. Dois com rabinho. O rabo tem mais ou menos uns 5 centímetros de rabo aqui, ó. É uma bolinha. É, uma bolinha. Pode ser o fundo de uma xícara, um pouquinho maior, tá? Quantos desse? Dois. Dois desse. Dois desse. Com rabo. E dois desse aqui, Ana. Ah, esse já é mais atrapalhado, hein? É. Só dois desse? Só. Então, ó. Dois orelhinhas. Aqui deve ter uns 12 centímetros de orelha. Que é o mesmo desenho de baixo, só que com mais 12 de orelha. Aqui mais uns 6. 6 de mãozinha. De mãozinha. Isso. E aqui é o rabo, né? Isso. E mais um, não sei o que que é. É a patinha dele. Então, mas o que a gente podia usar de imaginação aqui pra minha amiga poder copiar lá? Ó, gente, é o meio rabo assim, 3, 4 de rabo e mais uma, um montinho, vai. E você volta aqui pra dar o... 2, só que bem pra lá, né? Que é o número 2 de criança de primeira série. Vai aqui. Forçou. Tá bom. Dois desses. Isso. Dois de rabo. Dois de rabinho. Dois de orelhinha. Dois de orelha e perna. E sem de papel de seda desse. E desse sem nada nenhum? Não, não. Só esse daí a gente só usa pro papel de seda. Ah, então na cartolina eu só vou cortar então. Dois de rabo e dois de orelha e perna. Isso. Tá, na cartolina. Eu trouxe uma aqui, Ana, pra gente ver como que pinta. Porque meu giz caiu e quebrou. Olha, eu pintei com giz de cera comum de criança mesmo, de escola, de pré, de primeira série, né? Então eu faço assim, olha, deito o giz de cera, aperto mais, olha, nas laterais, tá? Ah, tá, entendi, pra dar quase uma sombra, né? Pra dar, é uma nuância, uma sombra, isso, ó. Ah, entendi. Faço isso. Que esse eu faço assim, agora você pode aí se quiser pintar com a tinta. Pode, tinta plástica, o que quiser. Né? Faço o desenho que eu quiser. E do outro lado a mesma coisa. Ah, é facinho com esse giz. Deitado assim. Quando a gente quer fazer painel em escola, coisa grande, eu uso esse giz deitado. Ah, entendi. Tá? E apertando mais de um lado, vai formando a sombra, tá? A sombrinha, que é quase que um contorno, né? Isso. Que você faz do rabo, da orelha e de tudo. Olha, fica parecendo que pintou mesmo. Vamos chegar lá, ó. Parece, tá vendo aí? Parece que pintou de ver nada. Agora aqui você pinta inteiro ou pinta só assim? Só as mãozinhas, porque aqui vai ficar no meio, né? A casinha de abelha vai sumir. Vai sumir, né? Ah, entendi. Tá? E agora? Cortamos a casinha de abelha. Aí eu cortei, tu já trouxe tudo cortado, que ele é meio chatinho pra fazer. Então, olha. Numa folha, quantos dão? Só pra eu saber como é que eu corto. É que ficou escuro, né? Olha, até marquei aqui, mas fica escuro pra mostrar, ó. Mas como é? Eu dobro no meio? Dobra no meio, eu consigo pôr cinco deste lado, automaticamente são cinco do outro. Então, cada folha eu vou conseguir dez pedacinhos. Ah, você não tem um papel, uma caneta grossa? Não tenho. Ah, tem alguém? Vamos fazer, olha, vamos fazer isso aqui? Ah, de giz. O molde é de giz? Só pra eu ver, ó. Pra eu mostrar lá em casa. Eu ponho o molde, né? Põe o molde aqui, só pra você ver em casa. Aí em casa você faz de... Que é roxo também, né? É, mas dá pra ver na televisão, dá. Acho que dá pra ver. Eu ia ter trazido uma outra cor. Só pra você ver quantos tem aqui, em volta. Quer dizer, cada folha... Eu sou meio ruim desse troço aqui, mas você faz em casa direitinho, tá bom? Uhum. Uhum. Ó, gente, ela pôs um aqui, né? Fez um, ó. Aí rebateu o outro aqui, que é pra usar toda a folha, pra dar. Depois ela fez a mesma coisa aqui, ao contrário, né? Pra caber mais dois, ó. E depois coube mais um aqui ainda, desse lado, ó. Uma folha só. Então, você vai fazer dez pedaços. Isso. Pra eu ter cem pedaços, você dá um. Sejam dez folhas. Dez folhas dessas, dá um coelho desse, tá? Isso, tá? Cortou? Cortei, né? E sempre aquilo, o papel tingido com álcool e tinta, pra dar um resultado bom, né? Tá. Então, olha, cortando, o efeito é este, né? Isso. Então, tem a parte reta. Tá. Tem a parte arredondadinha, né? Então, olha como a gente tem que fazer, ó. Pontinha com pontinha. Ah, eu vou fazer as dobras agora. Pontinha com pontinha. Isso. Depois, mais uma vez, a segunda dobrinha. Segunda dobrinha. E vai vincando assim. Ah, o importante é o vinco, né? É o vinco, é a marca, né? Eu sabia onde tá. Mais uma vez, terceira dobrinha. Ah. Terceira dobrinha. E mais uma quarta dobrinha. Ah, pra ficar uma casinha de abelha bem rica, né? Isso. Pra ficar aquela coisa muito... Se a gente der só três dobras, vai ficar um buraco um pouco grande demais. Tá, buraco grande não é bom. Ó. Aí fez isso. Isso. E isso a gente vai fazer em tudo, nos 100 pedacinhos, tá? Aí separo. Isso. Vai separando e nós vamos colar. Começar a colar. Ó, quem não sabe ainda, presta atenção que é a coisa mais gostosa fazer casinha de abelha, ó. Tem psicólogos fazendo isso como relaxamento, terapia de relaxamento. Qualquer idade é bom isso. Então, agora, Ana, ó. Eu vou precisar da primeira parte, a parte com o rabinho, tá? Então, eu vou pôr aqui, ó. A briga da cola. Aí, nessa primeira, eu passo cola em toda... Cola em toda a vó. Volta menos no rabinho. Porque o rabinho vai ficar pra fora. Então, olha aqui, ó. Põe um. Põe um. Põe um. Aí, nós vamos começar a fazer a colagem intercalada, sem chegar muito nas pontinhas, tá? E, ó, a colagem intercalada é assim. Você pega, no primeiro, você põe... Na primeira dobrinha, né? Uma, pula uma. Uma, pula uma. Então, você põe um, dois. Põe um, três. Cinco. Sete. Nove. Onze. Treze. Quinze. Esse é grandão, né? Esse é grandão. Deixa eu fazer conta aqui. É tudo número ímpar. Agora, você vai nos pares. Vai, você pula o primeiro, vai no dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze. Isso. Aí, põe o outro. Ah, é uma delícia fazer isso. Depois, um, três, cinco, sete. E, olha, ela passa pouquinha cola, viu, gente? É, pouquinho e rápido, né? Não precisa ficar medindo tudo, ó. Botou aí? Até que número mesmo aqui, depois do rato? Trinta pedacinhos. Trinta desses? Isso. Aí, eu faço assim, Ana, ó. Passo aqui. Passei os trinta. Fiz os trinta, né? Eu venho com esta parte e coloco aqui. Ah, agora eu ponho a parte da orelha e das pernas. Isso, ponho aí no meio. Põe. Agora, eu começo tudo de novo. Vou pôr quarenta agora, ó. Ah, tá. Tá? Então, eu venho lá. Primeiro um inteiro. Tá. Faço o mesmo trabalho, intercalar. Isso, intercalo. Um, três, sete, três, cinco, sete, nove, onze, treze, quinze. Mais difícil o número ímparo do que o número quatro, o que será? E aí, vem, né? Quantos põe? Quarenta. Aí, o que que vem? Aí, vem a outra mãozinha, pezinho e orelhinha. Ah, porque o rabo vai encontrar com o outro rabo. É aí, ó. Tá. Tá? Outra cartolina. Isso. E agora, mais uma vez. Trinta. Mais trinta. Olha, começa assim, né? Sempre inteiro. E depois, olha. Um, três, depois vai fazendo. Isso. Mais trinta. Gente do céu. Eu tô cansada. Cansou? Tô, sei. Aí, terminou trinta, Ana, olha aqui, ó. Termina de novo. Termina de novo e bota agora o rabo. O rabinho. Tá. Tá? Fechou com o rabo. Isso. Tá. Aí, vai acontecer isso aqui, ó. Ah. Olha o coelho. Abre pra secar, né? Ah, eu tenho que deixar secar assim? É, estica aberto numa mesa, né? Tá. Uns dez minutos pra secar bem. Tá bom. Tá? Aí, secou. Secou, fecha de novo. Faz três furos, porque ele é alto, olha. Ah, ele é gordinho. Um furo, dois, três. Quem tiver o vazador, que é essa pecinha aqui, olha, pode usar o vazador. Quem não tiver, usa prego, tá? Fura tudo. E com bastante delicadeza pra abrir, senão rasga tudo, tá? Aí, feito isso, nós vamos fazer... Onde que tá a linha? Oi, gente, perdemos a linha. Oi, gente. E agora? A linha sumiu. Sumiu. Cadê a linha? Tem papel aqui embaixo, certo? Papel? Não, a linha. Anda, vamos pôr esse aqui, anda, ó. Tem outros coelhos aqui, de outras cores, ó, se você quiser. O que você vai fazer com esses? Oi? Não, não, não. Ah, tá bom. Era só a embalagem, desculpa, eu não sei onde que eu pus a linha. Tá, tem importância. Olha aqui, ó, agora passa uma linhazinha, que deve ser da cor, né? Aí, aqui, ó, só que tem que dar esse espaço aqui. Espaço num dedo, viu, gente? É, só que eu cortei pequenininho, desculpa. Põe espaço num dedo. É, um dedo pra poder dar a volta toda, tá? Eu ponho três linhas. Três linhas, tá? Aí, feito isso, Ana, vai abrir. Posso pôr linha de qualquer cor, né? Olha, larguei lá fora. Você viu? Cabecinha de melão. Abriu. Agora eu tenho que pôr a carinha dele, tá? Olha. Aqui. Agora eu vou mostrar como faz essa carinha, tá, Ana? Aqui. Como faz a carinha? Olha. Ah, é um... Uma carturinha. É uma ovalzinha. Aí sobe uma outra ovalzinha, que é o olhinho. Ah, esse é o olho? É o olhinho. Embaixo é o dente? Os dentinhos. E aqui é o bigode dele. É o bigode, gente. Aí, ó... Agora, atrás, eu faço como um clips. Olha, tem essa partezinha assim. Que é um... Que nem um clips eu vou fazer, né? Então, eu faço isso aqui, Ana, ó. Dobra até a metade. E dobra até a metade aqui. E passo cola. Espera, deixa eu mostrar. Dobrou lá, dobrou aqui. Tá vendo? Aqui, ó. Dá uma dobradinha aqui. E dá outra dobradinha aqui. Ó, pra poder passar cola aqui no meio, né? Isso. Então, passa cola aqui no meio. Passou cola. E cola. A cola desceu. Desceu, fechou. Isso. Agora, você põe cola. Pra que serve isso? Pra gente não pôr direto no coelho. Porque quando termina uma festa, Páscoa, eu quero guardar. Então, eu tiro só essa parte. Se a gente guarda com ela, Ana, amassa tudo. Fica feio. Ah, isso é que a gente guarda. Porque a gente guarda ele dobradinho. Isso. Segura esse negócio aqui. Aí, é só colocar no meio do coelho aqui, ó. Ah, e fica solto. Pode ficar solto ou colado, tá? Ah, tá. Coloca aqui e aqui o laço, ó. E virou ou um gato ou um coelho. Isso. O que você achar? Pode fazer a festa dos gatos também. Faz uma orelha menor, um rabo comprido. Sim. Adorei. Ó, aí tem coelho aqui de tudo quanto é jeito. Tem coelho. Ah, você bota um negócio aqui, ó, pra ele parar em pé, viu? Ó, tá vendo aqui? Não vale de churrasco. Aqui é o... Deixa eu ver se eu mostro aqui, ó. Aqui é o... Deixa eu ver se eu chego lá. Aquela linha, ó. Tá vendo? Aquela linha que a gente tava dizendo que tem que deixar uma folga nos três buraquinhos. Aí você vem com o palito de churrasco aqui, aqui, ó, no ralo do gato. E espeta, espeta num isopor ou espeta em algum lugar pra botar dentro, né? Pra ele ficar em pézinho. Você dá nome pros gatos, não? Pros coelhos ou melhor? Ele é melhor. Ó, ficou lindo aqui esse arranjo, viu? Quando eu trouxe... Um almoço de páscoa. Eu trouxe uma postilhinha pra você sortear. Ah, eu vou sortear sexta-feira agora. Isso. Casinha de abelha? Ah, você dá, você tem, como chama? Você tem os moldes, é o curso que você dá, né? Isso. Ensinando cada um como é. O sino, tem até... O que que é isso aqui? É um morcego? Um morcego, é do Halloween. Aí tem Halloween, Páscoa e Natal. Ah, tá bom. É pra eu sortear? Pode sortear. Tá bom. Então tá aqui, viu, Tom? Pra gente sortear na sexta-feira pras meninas pensamentos. Obrigada, viu? Obrigada a eu, boa semana. Tá? Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto